Fala galera, sargento rock1967, momento nós nerds de sexta-feira, essa primeira sexta-feira de fevereiro, e ó, teve coisa pra caramba nesses dois dias, quinta e sexta, desde o último momento nós nerds, e nós vamos começar por esse aqui ó, Red Canides, calunga a volta às aulas com você, é isso aí, pra quem não conhece, Red Canides é um dos principais organizadores, ações de esportes no Brasil, eles tem CS, tem Free Fire, jogam vários jogos, e tá aí ó, tem dois, tem dois cadernos, um da Matilha, como eles são carinhosamente chamados pela torcida deles, e um do Yoda, tá, que tem aí a carinha do Yoda, é o quê? Cê loiro? É isso aí, isso deve ser que ele fala, né, que obviamente deve ser o jargão usado por ele, o bordão, perdão, o bordão usado pelo seu Yoda. Ó, a Pew Abyss doará Wands para Austrália e Turquia, ela vai doar 100 milhões de Wands, Wands é a moeda do Black Desert, então ela vai fazer um evento, todo mundo quer doar, né, a ideia é arrecadar 100 milhões de moedas virtuais, o que vai dar em torno de 355 mil, e doar pra Austrália e pra Turquia, Austrália que teve todos esses incêndios, que vocês viram, e a Turquia que passou por um grande terremoto. Ok? Se você joga Black Desert ou no seu PC, ou no seu console, ou no seu celular, por favor, vai daí, faz um pouquinho, faz um pouquinho, todo mundo fizer um pouquinho, vai dar um montão. A Brasil Game Show iniciou a pré-venda de ingressos, né galera, começou mais uma temporada de espera da Brasil Game Show. Então, a BGS agora abriu a primeira pré-venda, tá, de ingressos e ela é aberta para usuários do cartão, ou para clientes do cartão do Ourocard, Banco do Brasil Ourocard. Então, se você tem o cartão, aproveita agora, que o preço tá bom, bom, barato, pra você economizar bastante. Eles estão com até 65% de desconto, se não me engano, ok? Então, vai lá e já compra aí o seu cartão. Esse ano, a BGS vai ser de quinta a segunda, porque segunda é o feriado do Dia das Crianças. É o feriado de Nossa Senhora de Aparecida, mas que todo mundo chama de Dia das Crianças. Porque os ateus chamam de Dia das Crianças, aí, bom, deixa eu falar. Logitech. Teclado MX Keys é a dupla do MX Master 3. Esse teclado fininho, maravilhoso, bonito da Logitech é para fazer dupla com esse mouse lindo também da Logitech, tá? Esses dois produtos estão entrando em venda no Brasil. Eles são uma dupla perfeita. Eles dois se conectam a três dispositivos por vez. Como? Ah, lê a matéria, você vai saber. A HyperX lançou o teclado Alloy Origins Core no Brasil. Esse tecladão aí, colorido, todo cheio de cor, bonitão, com um mecânico, com um sistema mecânico. E detalhe, ele tem um suíte mecânico próprio da HyperX. Ninguém tem esse suíte mecânico que eles têm. Entenderam? É isso aí. A Voyager adiciona a linha ao seu catálogo. Aos seus catálogos, né? Eu tô escrito errado ali mesmo, vou trocar. Na verdade, o que que rola? A linha é uma experiência virtual que eles criaram, o Retrato de São Paulo, tem um videozinho aqui. E vocês vão poder entrar nessa experiência nas lojas do Voyager. E elas vão entrar agora a partir do dia 12 de fevereiro. E são premiadas, tá? Elas ganharam o prêmio do Festival Internacional de Cinema de Veneza. Magic the Gatorade brasileiro vai disputar o amanhã mundial aí. Pra quem você é rasta, tá o cara aí, ó. O famoso VP, ou, perdão, PV. Paulo Vitor Damo Rosa vai estar lá jogando The Gatorade. Eu ainda não consegui alguém pra me ensinar isso aqui em Belém. Só tem rolão. Todo mundo diz que vem. Ah, vou aí na tua casa, vou lá, que eu vou... E não vem, tá? Então, só tô avisando. Big Festival 2020. Big Festival é um festival de jogos independentes e, tá, vai ter mais jogos independentes ainda esse ano, que é de 15 a 19 de julho, em São Paulo. Esperem, vamos ter mais notícias ao longo do ano. Logitech, volte às aulas com estilo. A Logitech mandou pra gente alguns, sugestão de alguns produtos pra você voltar à aula. Tá aí, aquela mesma dupla que eu mostrei na matéria passada, mais esse mouse aqui, que é pequenininho, né? Pra você que, pô, às vezes tá com notebook na bolsa e não quer levar, minha mulher usa, que ele é pequenininho, cara, ele dá dentro da mão. De tão pequenininho que ele é. Encaixa todinho aqui dentro da minha mão, que eu some aqui dentro. É maravilhoso. E aqui um case pra você botar iPad, que vira na hora, ele vira notebook. Ok? Mais detalhes sobre eles na matéria. A PSN tem um benefício exclusivo pra quem se logar no Red Dead Online. Até o dia 3 de março. Você vai ganhar os itenzinhos que estão aí no vídeo e na postagem lá no site. The Last of Us 2 já vendeu metade das unidades que tinham disponíveis nas lojas físicas. Ou seja, todo mundo, uma semana após a pré-venda, e ó, metade já foi pro saco. Se você vai querer jogar e vai querer fazer a pré-compra, é melhor você andar rápido. Black Desert, pra consoles, vai chegando com novidades, tá? Vai chegar com novidades tanto pro PS4 quanto pro Xbox One. As novidades são duas personagens que vão entrar aí com essa lâmina aqui. Que isso aqui eu acho um baratão, um bambolê cortante. Um bambolê cortante é uma maldade, né? Ela tem essa arma aí. E essa é pra você usar durante o combate no seu Black Desert. A Clutch conecta CSGO rap e grafite. A Clutch é o campeonato, né? A temporada é um campeonato de CSGO. É uma organização que faz o campeonato de CSGO ligada à BBL. E eles estão preparando o novo campeonato desse ano. A nova temporada do Brasileirão, que vai começar dia 10 de fevereiro. Plants vs. Zumbi, em clima de namorados. É isso aí, tá? Dia dos Namorados é agora. Tá chegando nos Estados Unidos, né? Você não sabia? É, nos Estados Unidos eles comemoram agora em fevereiro. O Dia dos Namorados. E Plants vs. Zumbi, Battle for Neighborville. Vai estar rolando, tá? Tem videozinho aqui, tudo bonitinho. Tem novo personagem, tem tudo mais. E pros fifeiro, pros fifeiro de plantão, vai começar a E-Libertadores da Comembol. Corre atrás pra você conseguir uma vaga. Pode se inscrever. É online. A primeira fase é toda online. Pra galera jogar, se inscreve, joga, tá? Tenta lá, chegar na sua vaga. Tem que ter mais de 16 anos, tá? Que não sejam futchampions. Eles são ilegíveis. Vão participar e os 32 melhores jogadores da segunda fase vão entrar. Vai pra 16 e aí vai ser o campeão da Libertadores. E eu tenho uma coisa que não está no Noz Nerds, mas é do Noz Nerds. Olha, galera. E aí, Noz Nerds agora tá com canequinha. Pra quem quiser, na próxima semana nós já teremos mais um modelo. E aqui estão os modelos Noz Nerds logo. O modelo Noz Nerds, que é um modelo com várias canequinhas, várias imagens mixadas aqui atrás. E nós temos a canequinha Chumbo Grosso com Sargento Raik967, que é eu. Tá? Se você quiser dar uma força pro Noz Nerds com a canequinha. Esse estudo que você, todo esse dinheiro arrecadado, parte e vem pro Noz Nerds. E dois reais vão aqui, ó. Dois reais de cada canequinha vendida vão diretamente pra Able. Pra nossa campanha AbleGamer.br. Eu vou manter uma descrição no site. Assim que começar a entrar a arrecadação disso, eu vou começar a botar pra vocês, pra vocês saberem direitinho quanto é que tá o caixa disso tudo, tá? Pra vocês verem quanto a gente vai ganhar e vai doar direto pro AbleGamer junto com a nossa campanha. Que esse ano deverá ocorrer ali entre a passagem de julho e agosto. Na viradinha do mês. Ou no outro, mas ali nessa virada. Ok? O link da caneta vai estar direto no final dessa matéria junto com os links das matérias. No mais, eu peço que vocês ajudem, claro, que a gente precisa de dinheiro pra manter o blog, pra manter o site, o blog no ar, como você quiser chamar, chame à vontade. No mais, clica, compartilha, diz pra todo mundo, chama o vizinho, avô, avó, chama o cachorro, chama o cachorro pra dar um clique, coloca a conta do teu cachorro, que eu sei que você usa o nome do teu cachorro naquela conta fake. Eu sei disso. Clica lá, dá ok. Valeu? E a gente tá aí. Tá? Valeu? Obrigado. Eu fui. Obrigado.